Bom, eu tive com aquele impacto naquela questão da Polícia Federal, que tocou fogo por vários PC, vários barracos e tudo. A gente viajou no Brasil. Não adiantava a gente ficar fazendo barulho aqui. Porque essas ações vêm com 100 policiais. Se 100 não é certo, 300, 300, 300 que ele termina com o juízo. O que que eu ouvi das autoridades da lei? E o que que eu ouvi, vamos dizer, do maior O maior parceiro de regularização de garimbo que eu considero é o semibio, que é o responsável pelas abas, pelos parques, pelas portas. Aí, o que é que, para resumir o futuro da bacia do Tapajós, eu comentei agora um pouco para vocês que a nossa região garimpeira está necessitando de uma cirurgia e está tomando analgésio. Vamos parar de dar analgésio e vamos fazer a cirurgia. O que é que a gente vai dizer para o mundo? O que é que a gente vai dizer para o hotel do chão? O que é que a gente vai dizer para esse lamaçal do rio Tapajós e esse lamaçal do purpurizão, do rato, do tocantinho, do jamanchinho? Nós temos que procurar uma solução. Nós temos que saber que eu tenho um garimbo que tem 10 PC, por exemplo, e eu tenho que trabalhar um projeto que essa água, quando chegar desses garapés, que eu dei o nome agora, ela tem que chegar, vamos dizer, 60 ou 70% mais limpo do que o que está chegando hoje. Não adianta hoje nós preparar um projeto de tiraúdo no Tapajós enviado com um custo muito alto. Então, pelas contas que eu já fiz e pelo gasto que vai ter, eu acredito que nós não vamos gastar 3% do que nós tira de ouro para fazer o projeto que nós temos pronto para apresentar para o garapê. O projeto, com certeza, tem 30 não conformidade. Mas vamos começar com 5, com 6, com 7, com 3, para depois nós falar em documentar a linha. O que é que eu vou documentar a linha com esse estrago que está sendo feito? Será que um deputado federal, senador, o Ministério Público Federal, o CNBio, a SEMA do Estado, a SEMA Municipal vai, vamos dizer assim, dar um documento com uma pessoa que, com certeza, não estão levando a ser. O primeiro ponto que nós temos que resolver é o problema da lamaçal que está jogando dentro do tapajós. Isso é um ponto. E tem jeito. Eu, ontem de manhã, olhando meu WhatsApp, uma pessoa simples mandou uma mensagem simples que, com certeza, vamos dizer a solução. Ela escreveu lá, não adianta o barulho, vamos dizer assim, se não tivesse a solução. Ela colocou bacia de decretação. Bacia de decretação é aqueles buracos que a gente vai fazer na saída da caixa do galinho para lá segurar a água suja. Aí você faz uma e enche aquilo ali, a água sai pelo tirinho que a gente chama, a palavra do galiqueiro, a água mais limpa em cima, vai cair em outra bacia e depois, quando enche, sai pelo tirinho e lá na frente faz três bacias. Quando essa água, no primeiro local que coloca, para chegar lá na última bacia, a água vai sair setenta por cento limpa. E eu, ela colocou aqui, bacia de decretação, uma boa opção de limpeza da água. Bom, interessante isso aqui, uma pessoa que tem um conhecimento técnico, porque ela é a esposa de um dos maiores geólogos que tem na nossa região, que é o... O voário. O voário. O voário. Ah, eu não tinha tido. Ela não colocou mais aqui embaixo. Só ir gritar na rua não ajuda em nada. O que precisa é um projeto para melhorar o estrago ambiental. Nós precisamos disso. Nós precisamos começar a colocar o galimpo desse jeito. No começo tem dificuldade. O cara que tirou a licença ambiental hoje, vai lá para dentro do galimpo, ele joga o cascate para onde ele quer, ele joga o merachate para onde ele quer. Ele queima o ouro lá no meio do terreiro, jogando aquela fumaça de azul. Hoje tem que queimar aquele galimzinho no lugar trancado, no lugarzinho fechado. A pessoa tem que ter uma farda para queimar aquele ouro. E eu quero aqui, dando essa entrevista, dizer para a Tatiana que gostei muito da sua ideia. Gostei e vou colocar em prática. E eu já autorizei hoje de manhã, comprar cinco caminhonetas para a Secretaria de Meio Ambiente. Vou contratar uns técnicos profissionais para elaborar esse projeto junto com nós. O Bruno disse, eu tenho boas ideias, as cooperativas, as associações, o Bruno vai se encarregar e preparar isso. E nós vamos convidar vocês, quando esses projetos estiverem funcionando, para mostrar que nós estamos trazendo a salvação do galimpo. Só vou falar de documento de galimpo, só vou falar, só vou para Brasília com um projeto audacioso para provar isso quando começar a funcionar. Agora que nós vamos chamar. O maior parceiro nosso, que eu estou acreditando muito, que ele vai mais a nós ajudar a regrasar isso, é o ser vivo. A nossa PLG que nós estamos dando, eu estou fazendo uma comparação dela, do cabo que vai no banco tirar o dinheiro sem a balista. O banco tem um pé na frente e outro atrás. As instituições estão confiando muito na nossa PLG que nós estamos dando. Agora, com o avalizado pelo CNB, eu vou te estourar. E aí, o que que acontece? Nós temos que fazer a coisa certa. Eu, a partir de agora, já chamei o Bruno e nós vamos fazer um projeto de recuperação do galimpo. A ideia foi realizada, porque o senhor tem ideia de projeto, tem a formatação do projeto, está coletando informações como essa da Tatiana, muito boa, o sinal, a assistência dela. Agora, tem uma agente principal desse processo. É o galimpo, absorver a ideia e praticar. Se ele não aceitar a ideia, ele vai fechar. porque se estava achando ruim a fiscalização, vamos dizer, do irmão, e agora vai ter do CNBio, vai ter da Secretaria de Meio Ambiente do Estado, vai ter da Secretaria de Meio Ambiente do Município, que a nossa Secretaria tem lei para fazer tudo isso que eles estão fazendo. Ora, nós vamos no galimpo, apresenta um projetozinho, protocolado, vamos deixar um técnico lá dentro do galimpo dele, para ele fazer. E ele não quiser fazer, vai ser recolhido tudo. Vai ser recolhido tudo. Eu quero aqui contar uma história. Em 2007, quando estava tocando fogo lá em Moraes Almeida e Novo Progresso, nós fizemos uma reunião com o Ibama. Naquele tempo, tem um rapaz que eu vejo ele na MP, chamado Tasso. E ele dizia para mim, para a sua madeireira, se organiza, que daqui 10 anos vocês estão vendendo 5 veios mais madeira do que estão vendendo hoje. E eu quero até, se o Tasso ouvir isso, dizer que eu estou, hoje, copiando o que tu me disse, e estou dizendo para o da sua cara inteiro. Hoje, só o setor de Moraes Almeida está produzindo madeira 20 vezes mais do que o que produzia na década, vamos dizer, de 2008. E, com o seu saco, está produzindo tudo legalizadinho, dentro das concessões de florestas públicas. E nós, quero dizer para o garripeiro, daqui 10 anos, vocês vão tirar o dobro de ouro que vocês tiram hoje. Eu sou organizado, com responsabilidade. O maior produtor de ouro do Brasil, de galinha, que é o município. Só para você ter uma ideia. 50% das PLG que foi dado no Brasil, foi o município de tudo o que deu. E nós tivemos a coragem de fazer isso. Eu conheço o Géus, que é o prefeito do Progresso. Um cara muito gentil. Um cara muito meu amigo. Eu tenho certeza que essas palavras que eu estou dizendo aqui, ele vai endossar. Tem o meu amigo Valdo, lá no município de Jacareca, que, com certeza, ele sabe quem é a solução. E eu vou fazer um projeto pro Brasil. Eu vou fazer um projeto pra passear a Amazônia. O Rio Tapajós. Que, com certeza, vai dar certo. E eu tenho certeza que todo o garripeiro que está me assistindo, está sorrindo com esse projeto que eu vou apresentar. O que não pode, é o garripeiro passar a luz todinha tomando leve e soltar. E, no outro dia, não pode escutar um grito de um passarinho que vai estar com ele pelo helicóptero para tocar a sua barriga. Conheço pessoas que Deus é convivível, que tocar fogo nas coisas dele lá, lamenta a sua situação. Que é louco que ele faz o mínimo, mas temos que fazer mais, para evitar tudo isso que está acontecendo. Não, diz que o ESC agora de manhã, que ele foi para Brasília, resolve o problema do DDP, que nós vamos trabalhar um projeto audacioso, barato, simples, e vocês vão ver que, em dois anos, o Rio Tapajós não tem mais essa polícia. O que fez essa operação ter sido vindo ao Ministério da Justiça foi toda essa confusão. E nós vamos resolver o problema da pele do chão, nós vamos resolver o problema da sujeira do Tapajós.